e aí fala isso é uma vez começando a mais um vídeo de suvalcraf 1 olha tô com fome meu ovo cozinhado aqui e meus queridos do vídeo de hoje a gente vai fazer nossa primeira farm do suvalcraf 1 que é o que a farm de vinha é moleque doido como aqui no suvalcraf 1 não tem pistão rapaziada a farm de vinha vai ser automático ou vai ser manual mano nossa ideia já tô vendo as vinhas aqui eu vou botar ali rapaziada sabe que não vai ficar bom minha barba de vinha mano vai ficar muito bom botar esse bichinho só pra me pegar o couro dele eu preciso fazer uma flecha pra mim rapaziada fazer uma flecha aí que é bicho aí voando voando demais e aí a vaquinha ali vontade de comer uma vaquinha rapaziada não sei se sem pressão minha mas velho eu não consigo matar um passarinho aqui não mano nesse no suvalcraf 1 já tentei várias formas ó ó vou me abaixar aqui ó tá ali né ó ó ele tá ali eu vou lá quer ver ó 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 Consegui, rapaziada Você tá doido, mano Agora sim, eu vou fazer uma flecha Aí, ó Uma peninha Com uma pena eu já consigo fazer Uma flechazinha e eu consigo matar mais Mais pássaros, né, mano Lembrei, eu vou fazer minha casa aqui, rapaziada Eu vou fazer uma mansão bem bonitona aqui, mano Bem aqui no meio, isso que eu tô dizendo Hoje eu vou fazer, ó Tá vendo que aqui na areia a farm de vinha Ela tá, a vinha O matinho ela tá dessa cor aí Porque dependendo da região Ela vai mudando de cor Minha farm de vinha tá pronta, rapaziada Essa tocha daí Porque Essa tocha só vai atrapalhar a nossa produção de vinha Aí, ó Farm de vinha completa Ah, moleque Agora eu vou fazer minha flechinha Vou guardar isso aqui, ó Ah, tem duas linhas aqui Tem stick também Ah Eu acho que pra flecha eu preciso de mais vinha Mais vinha não, mais corda Vou botar aqui, ó Três cordinhas Pronto E agora eu boto aqui, ó Não é Ah Eu vou botar com pedra Fazer, ah não Fazer de cobre Porque de cobre é mais potente E aí, ó Quatro, mano Consegui fazer quatro, velho Rapaziada Pensa comigo, mano Olha isso aqui Isso aqui não parece um nariz, rapaziada, ó Esse franguinho aqui não parece um nariz Então é uma pessoa Ou um capacete, sei lá Um negócio assim Que doideira, velho Agora eu vou comer um franguinho assado Aí, ó Ó Mano, olha a texturinha, rapaziada Que da hora, velho Parece um desenho, né, velho Que legal Agora sim, ó Consegui colocar aqui, ó E eu consigo matar mais pássaros, rapaziada Hum Você precisou, ó Um ovo Eu vi um ovo ali Um ovinho aqui Coisa boa Ih, peguei Olha Ixi, passou longe Tom He he Mano, eu tô pro play Quer dizer Não tô no pro play Só acertei um tiro Pronto Pronto Tomo Acertei dois tiros Mano, eu sou do bom, viu Eu achei que era mais ruim, mas Tu é doido, mano Vou mais um ovinho aqui, ó Esse aqui é ovo de coisa De galça De galça Galça Minha flecha caiu por aí, pelo mal Tem como achar mais não Eu aqui não sou o bicho de entrar dentro pra tá caçando flecha Você é doido De jeito nenhum Deixa eu mais aqui, ó Eita, rapaz Vou achar ela, vou achar ela Tô vendo ela, tô vendo ela, tô vendo ela Tô vendo ela Caiu aqui, ó Caiu aqui, eu vi Rapaz Caiu por aqui Tá ali Uh, velho, só do bom Errei o tiro, mas achei a flecha Daí, ó É Achei Toma Ah, moleque profissional Mano, já tô com dois frangos e duas penas, rapaziada Já dá pra fazer mais flecha E também, mano Já tem um bom com o alboco, ó Vou comer esse ovinho aqui por enquanto Que é cozinhado E daí eu como a carne depois Show, viu, rapaziada Mano, muito da hora, velho Tá ficando de dia De noite, quer dizer E olha a nossa farm de vinho produzindo aí, rapaziada Dá pra ter flechas infinitas, mano Não tem como O cavalo tava dentro de casa O que é que tem um cavalo dentro de casa aí? Tu é doido Peraí que eu vou dar uma comidinha pra ele Aí, cavalo, ó Pra você comer aí, sossegado Tá um frango em passares E agora a gente tem comida Tem flecha, rapaziada E agora é só juntar madeira Pra nós fazer a nossa casa, mano Então O que é que eu vou dizer pra vocês Nesse final de tarde Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui, rapaziada Tem até um print postado na comunidade Ó Ó Ó Ó Printão, mano Que printzão Bom, rapaziada Até o próximo episódio Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui Se gostou, já sabe Se inscreve no canal Ativa o sinão, mano Porque Próximos episódios aí A gente vai fazer essa casa, mano Eu vou juntar madeira aqui em off Inclusive Eu vou até pegar esses cactos aqui Que eu vou usar como combustível Pra gente fazer tocha Fazer tocha Saçar carne Tudo no mundo, né, mano É bom demais Ué Esse cavalo já tá na minha frente Cavalo Pera aí Pronto Rá pra lá Mas rapaz Pera aí Da aí Nojento Agora eu boto isso aqui, mano E tá cheio de bolitas Aí, ó Bom, rapaziada Eu vou ficar aqui pensando Que eu vou gravar Próximos episódios Quer ver? Pronto, aí, ó Pensamentos Tchau 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 Uuuuuh!